Aí, tô escutando. Dá pra escutar. Tem alguém aqui? O que eu senti ali dentro? A presença que eu senti ali. Você pode se manifestar? Nossa! Caramba! Vocês viram isso? Caramba! Dá uma olhada! Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caramba. Caramba. Esse caminhão é enorme aqui. A gente sai de uma pista pra outra, por sorte logo tem uma Scania aí na frente pra não atrasar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 É isso aí pessoal, não é? Tchau. Eu nem imagino o que eu vou encontrar pela frente, mas também não quero ficar pensando, eu fico tudo arrepiado, não sei se daqui dá para a firmagem pega, mas já dá para ver. Vamos lá. Desculpa, dessa vez eu não vou errar o caminho. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. 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 Vamos lá. Parece que cada vez que eu chego mais perto tá ficando frio. Nossa. Aiva. Silêncio. Caramba. Arrepiado. Arrepiado. Ui. Arrepiado. 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 Cara, acho que houve alguma coisa ali dentro Vamos lá Cara, o que é isso? Olha isso Com licença Tem alguém aqui? Eu tô todo arrepiado Isso não é bom Não é bom? Não é bom? Não é bom? Ah! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É isso que sobrou, não, 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 não. Tchau. O que é isso? Estou escutando alguma coisa aqui. Cara, eu odeio quando acontece isso. Legal. Vamos lá. Com licença. O que é isso? Nossa. O que é isso? Isso aqui. Mas eu vou ter que... Caramba. Corredor. 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 olha isso olha essa porteira eu tô todo arrepiado olha isso esse não é o espaço que eu passei eu juro que esse não é o espaço que eu passei eu vou voltar pra vocês verem isso não é o espaço que eu passei não cabe minha nossa você é louco o que é que esteja aí qualquer coisa que esteja aí você quer alguma coisa precisa de algo eu posso te ajudar tá muito frio era pra tá calor mas não tá ali ali A CIDADE NO BRASIL 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 Eu senti alguma coisa passando aqui atrás de mim É pequeno aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.